O mistério da morte de Lucimar Andrade, de 45 anos, ainda continua. Até o momento, ninguém foi preso. A gente foi acionado, vi um 9-0, a polícia militar quando chegou ao local verificou que a mulher já estava em óbito e que tinha alguns sinais de estrangulamento. Depois foi acionada a perícia técnica e lá realmente foi confirmado que ela foi morta por estrangulamento. No dia do crime, a polícia militar conseguiu apreender celulares, peças de roupas e o carro do marido da vítima. A princípio, ele era considerado um dos possíveis autores do crime. Nos dias a gente fez as diligências que davam para ser feitas, a gente até apresentou a mais à polícia civil para tentar esclarecer alguma informação, mas por enquanto a gente ainda não tem a autoria. O corpo de Lucimara foi encontrado bem aqui, no final da rua Serra da Boa Esperança, no bairro Serra Morena. A gente pode ver que na cena do crime ainda há uma faixa amarrada ao poste e um pouco mais à frente a grama toda amassada. Nós entramos em contato com a polícia civil para saber se há alguma informação sobre o suspeito do caso, mas a polícia não vai gravar entrevista nesse momento. Os policiais ainda disseram que o caso segue em sigilo. O corpo de Lucimara foi encontrado no último domingo com sinais de violência, ainda segundo a polícia. Familiares da vítima também prestaram depoimento e disseram que a viram pela última vez, dois dias antes do crime, próxima à rodoviária. Ela tinha desaparecido na sexta-feira, por volta das 19h30, e até então a gente não tinha nenhuma informação. Então, quando encontramos a mulher em óbito, a gente começou a tentar esclarecer melhor os fatos.